Fátima passou o ano inteiro tentando juntar dinheiro para pagar o IPTU, mas não teve como. O valor do imposto triplicou de um ano para o outro, foi de R$ 250 para mais de R$ 700. E a autônoma acabou caindo na inadimplência. O jeito agora vai ser esperar a abertura do chamado Profis, para quitar a dívida atrasada com até 100% de desconto nos juros. É muito importante, porque aí já vai vir outro agora em janeiro. Se eu não negociar esse aqui, eu não vou conseguir pagar o outro em dia também. Essa é a quinta vez nos últimos seis anos que a Prefeitura vai atrás da iniciativa para incrementar os próprios cofres. Dessa vez, o Executivo atendeu o pedido da Câmara Municipal e da Sociedade Civil Organizada, que viram a nova planta genérica de valores do IPTU disparar o índice de inadimplência do imposto de 15% para quase 25% na cidade. Atualmente, segundo dados aqui da Secretaria Municipal de Fazenda, quase 50 mil contribuintes continuam com as dívidas de IPTU em aberto com a Prefeitura. O valor que deixou de ser arrecadado por conta desse índice de inadimplência ultrapassa os R$ 80 milhões. A expectativa é que, com o Profis, o município consiga recuperar pelo menos R$ 25 milhões desse montante, isso nos primeiros meses do próximo ano. A Prefeitura quer que os vereadores aprovem o Profis até o final desta semana. Duas emendas foram apresentadas ao projeto, estendendo o benefício de 100% de desconto nos juros para quem optar pagar o imposto atrasado em janeiro ou fevereiro e dando a possibilidade de o contribuinte parcelar a dívida em até 48 vezes. Uma iniciativa taxada como importante, mas que tem dividido opiniões entre os londrinenses. Quem paga em dia é porque tem dinheiro. Quem não paga é porque não tem dinheiro. Então isso vem a beneficiar aquelas pessoas que ainda não conseguiu o seu dinheiro, ele dá tempo dele trabalhar e conseguir pagar os seus IPTUs. Não é correto, né? Por exemplo, eu já quitei e quem anda de plente vai ter mais desconto do que quem pagou adiantado.